Um abençoado domingo para você, neste quarto domingo da quaresma nós estamos lendo João no capítulo 9, dos versículos de 1 a 41, Jesus lhe disse, vai lavar-te na piscina de Siloé, o cego foi, lavou-se e voltou enxergando, João capítulo 9 verso 7, é verdade que nós estamos na condição daquele cego mendigo, nós somos essa humanidade pecadora, cega, colhendo das nossas más ações, por exemplo, a exaustão da criação, os grandes desequilíbrios produzidos na natureza, basta lembrar do aquecimento do planeta, a concentração da riqueza, geração da miséria, nós estamos colhendo das nossas más ações, uma humanidade que vem se afastando cada vez mais de Deus e do seu projeto de vida e fraternidade, mas Jesus vem ao nosso encontro para nos restaurar, para nos abrir os olhos, crendo nele, acolhendo o seu evangelho, convertendo-nos, podemos renascer, lavar nossos pecados na sua paixão e morte, ele morreu para tirar o pecado do mundo, acolhendo a sua morte redentora, podemos emergir renovados em Páscoa, é a nossa grande chance, Jesus lhe disse, vai lavar-te na piscina de Siloé, o cego foi, lavou-se e voltou enxergando, vamos ao nosso momento de oração, Senhor Jesus, nessa passagem da cura do cego de nascença, as comunidades cristãs meditam sobre o batismo, batismo que celebra a tua obra de restauração de cada ser humano marcado pelo pecado. Em nossa condição de humanidade ferida pela fome, pela guerra, pela migração forçada, nós nos damos conta que este cego representa hoje essa nossa humanidade decaída no pecado. A quaresma é sempre um convite a nossa conversão, nós somos filhos de uma civilização que agride a natureza e sacrifica os seus próprios semelhantes, movidos pela ambição, pela descrença, pelo estresse. Tua obra, Senhor, entre nós é a restauração. Na tua morte redentora encontramos o perdão e a paz. Dá-nos, Senhor, viver essa quaresma como um tempo de conversão e renovarmos nossa vida pessoal e social na tua santa Páscoa. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Inclina a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te abençoe, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Mais detalhes da reflexão de hoje sobre o seu evangelho desse domingo você encontra no meu blog padrejoancarlos.com. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.